Vamos observar aqui os números da Serena Energia, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos começar aqui, base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 22,4%, deu 865.846 para 1.060.000, ganho de 194.237. O lucro bruto cresceu 1,1%, o resultado operacional reduziu 5% e o lucro do período reduziu 64,9% de 103.000 para 36.184. A margem bruta recuou 7,28 pp de 41,69% para 34,42%. A margem operacional reduziu 8,46 pp e a margem líquida reduziu 8,49 pp de 11,90% para 3,41%. Tractamos de positivo, ganho de receita excelente, porém houve redução aí no lucro, vamos ver detalhes da RE resumida. 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 39,3%, lucro bruto subiu 71,3%, lucro operacional 95,1% a mais e reverteu aqui saldo de prejuízo para lucro de menos 102.683 para 36.184. Margem bruta ganhou 6,44 pp, margem operacional 8,40 pp a mais e a margem líquida variação aqui 16,90 pp de menos 13,49% para 3,41%, então aqui mais interessante na base sequencial trimestral. Vamos ver detalhes aqui da RE resumida do 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 22,4% e os custos aumentaram 37,7%, como isso fechou um resultado lucro bruto 1,1% maior de 361.000 para 364.830. As despesas receitas operacionais aumentaram 60,2%, como isso fechou o lucro operacional 5% menor, ganhou aqui no resultado lucro bruto, porém com despesas aqui maiores acabou fechando com uma variação negativa aqui. E o resultado financeiro líquida aqui, alavancagem, despesas financeiras aumentaram 28,3%, como isso fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 52,9% menor de 134.188 para 63.252. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou o lucro aqui, 63,4% menor de 102.520 para 37.502. E atribuído aos sócios de 103.028 para 36.184, redução de 64,9%, então vemos aqui que apesar de um ganho aí de receita, muito bom ganho de receita, também aí teve custos maiores, despesas maiores e também maiores despesas financeiras aqui, então acabou diluindo aí o ganho da receita. Vamos ver alguns indicadores para ver como é que está aí o valor da ação em relação aos números, sempre importante ver indicadores também, não somente os resultados. Lucro por ação últimos 12 meses está em 34 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 7,74 reais e o PL, na minha opinião, está um pouco elevado aqui, 22,52%. Precisa aí entregar mais lucro também para baixar um pouquinho esse PL, na minha opinião, eu prefiro um PL mais próximo de 10. Apesar de alguns números interessantes que nós observamos aí, ganho de receita, também no 2T24 para o 3T24 aí, foi mais interessante, mas na minha opinião aí, eu sou um pouco mais conservador aí, prefiro um PL um pouco menor. E o PSR aqui está em 1,38, PSR ok, abaixo de 1,5, entre em 1,5 ok. E o PVP 0,90 está com desconto aqui, de 9,7%, PVP abaixo de 1 indica desconto, estamos pagando 7,74, por uma ação que vale 8,57, de acordo com o valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, 4%, na minha opinião, um pouquinho baixo, mas interessante aí, em torno de 15%. Então, estamos vendo aí alguns progressos nos números, porém, na minha opinião, os indicadores aí poderiam melhorar. Vamos ver aqui o valor de mercado, 4.820.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. A alavancagem, considerando uma dívida líquida de 10.472.000, está em 7,6 vezes, com o resultado operacional de 1.383.000. Então, aqui é um pouco elevado, aí também, na minha opinião, é uma alavancagem. A gente vê aqui maiores despesas financeiras consumindo bastante aí do lucro operacional. E pelo patrimônio líquido, está em 196%, considerando o dívida líquida de 10.472.000, com um patrimônio líquido de 5.339.000. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, aí valendo 9,77, agora aqui em 7,74, a ação vem perdendo 20,78% ao longo do ano. Observando aqui, últimos 12 meses, ela vem perdendo 12,44%, estava lá em 8,84, e agora aí no 7,74. Vamos ver mais alguns números aqui, números sempre importantes. Do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 13% de 865.847 para 978.730. E o lucro ganhou 40,8% de 103.000 para 145.000. A imagem subiu aqui 11,9 para 14,8%. Aqui no 1T24, a receita recuou 29,7% para 687.861, e o lucro recuou 6,6% para 135.507. A imagem aqui subiu 19,7%, apesar da queda na receita e queda no lucro, a imagem ganhou. No 2T24, a receita subiu 10,7% para 761.130, e aqui teve um prejuízo, menos 102.683. Aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Olha que receita subindo, interessante aí com o lucro também. Vamos ver o acumulado aqui, 9 meses, importante observar aí resultados acumulados também. De janeiro até 30 de setembro de 2023, aqui em 2024, a receita acumula alta de 21,9% de 2.058.000 para 2.509.000. E sai de um prejuízo aqui, menos 82.214 acumulado para 69.000 aqui de lucro. Muito bom, estamos vendo realmente alguns progressos aqui. Receita subindo e tá bom também dar lucro. E aqui acumulado, últimos 12 meses ou os últimos 4 trimestres, a receita vem acumulando alta de 14,8% de 3.037.000 para 3.487.000. E o lucro aqui subindo bastante, 240,6% de 62.842 para 214.000. E a margem aqui subindo 2,1% para 6,1%. Então, estamos vendo progressos aí com os números, muito bom. Parabéns aí para a empresa. Então, na minha opinião, aí apenas observar aí a alavancagem e os indicadores aí. Pele especialmente, que na minha opinião poderia estar um pouquinho menor. Mas a empresa vem apresentando aí alguns progressos interessantes. Vamos torcer para que continue trazendo aí bons números, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.